O senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. O senhor Eduardo Augusto Paunelli Silveira, vice-presidente do Sindicato dos Perícios Criminais do Estado de Minas Gerais. Representando o doutor Wilton Ribeiro Salles. O senhor Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais. O senhor Sim faz fisco. O senhor Marco Antônio Couto dos Santos, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, presente aqui no Auditório José Lencar. Também, remotamente, o coronel PM Roberto Lemos, vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. O coronel PM José Anísio Moura, diretor de assistência jurídica da União dos Militares de Minas Gerais. Representando o coronel Zéder Gonçalves do Patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais. A senhora Aline Rizes do Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, a ESPOL. Presente aqui conosco. Apenas. 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 Obrigado. Obrigado. Adjunta de Fazenda. O senhor Sérgio Barbosa, investigador da Polícia Civil, também convidado por nós, que está, inclusive, do lado de fora. Neste ato, o senhor Sérgio Barbosa representa, Sérgio, caso o pessoal queira dar um alô aí por lá de fora dessa câmara sua, ele está do lado de fora da Assembleia, não teve condições de adentrar aqui pelo número limitado de pessoas, está aqui do lado de fora. Para que o secretário saiba, o senhor Sérgio Barbosa é investigador da Polícia Civil, aposentado, que até o presente momento não o recebeu, e está ali por lá de fora representando um grupo de homens e mulheres da Polícia Civil, que até o presente momento não receberam as suas férias-prêmio. Seja muito bem-vindo, Sérgio Barbosa. É bom que o senhor, que esteja aí agora conosco, aqui ao lado externo da Assembleia, peço desculpas por não poder adentrar com o senhor até o plenarinho, mas, infelizmente, é uma ordem expressa do presidente da Assembleia quanto ao número de convidados presente aqui no plenarinho. Também presente conosco o senhor Bruno Viegas, presidente do SINDEP Minas. Também presente conosco o doutor Edson José Pereira, representando aqui a ADEPAL, Associação dos Delegais de Polícia. Presentes também, remotamente, o deputado Carlos Pimenta e o deputado Guilherme da Cunha. Bom, eu não vou esperar os outros, não, para a gente... Como é que está aqui? Essa aqui já, o Edson Pereira está aqui. Está aqui agora. Edson Pereira. Também presente conosco, remotamente, o sargento PM Maikel André Santos, diretor de Assuntos Institucionais do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, representando o senhor Maurício Soriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro 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 Militar. Marcialérêt Ilmeitar e do Bombeiro Militar 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 e do Bombeiro Militar. Onde você vai, João? Você fica quieta aqui. Ah! O Fernando estava aqui. Também remotamente, o senhor Fernando José de Moraes, delegado também já aposentado da Polícia Civil, inclusive, nos enviou correspondência, secretário Gustavo Barbosa, solicitando empenho desta comissão. O primeiro requerimento, inclusive, foi assinado por mim, deputado João Leite, deputado Elegrilo. Aqui a gente tem uma correspondência, aqui um contato. Eu cheguei até, inclusive, a retornar a ligação para o delegado aposentado Fernando José Moraes, solicitando empenho para que a gente pudesse estar aqui tratando esse assunto com o governo do Estado. Deputado João Leite, enquanto o pessoal vai aqui, entrando aqui remotamente, são vários, eu queria registrar aqui, deputado João Leite, que nós solicitamos essa audiência pública, mas já estávamos cobrando. Desde 2016, nós temos um requerimento aqui, o 5196, encaminhando ao governador de Estado, pedindo providência para que seja feito, aos agentes do sistema de defesa social do Estado, o pagamento de abono, vestimento, férias, prêmio, diária, ajuda de custos e diferença de promoção atrasados. Em 2016, esse aqui até hoje sem resposta, deputado João Leite. Depois, em 2017, encaminhamos a Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, pedindo providência para o pagamento de diária, ajuda de custos, férias, prêmio e promoção aos servidores que fazem uso a ela, tendo em vista o cronograma divulgado no dia 28 de junho de 2016, em mensagem recebida pelo Coronel PM Marco Antônio Badaló Bianchini. Também em 2019, aprovamos requerimento, pedido de providência para que seja efetuado de imediato o pagamento aos policiais militares de ajuda de custos, diária, diferente de promoção, férias, prêmio, adicional de desempenho, ainda pendentes. Ou seja, nós estamos fazendo essa cobrança, deputado João Leite. É bom que o Sérgio Barbosa e o senhor José Moraes saibam que as cobranças estão sendo feitas pela Comissão de Segurança Pública há muito tempo, desde o governo anterior, que nós viemos cobrando insistentemente através de requerimentos da Comissão. Tivemos algumas respostas de requerimento, respostas, inclusive, evasivas por parte do governo que não nos atendeu. Temos aqui, deputado João Leite, também um e-mail datado dia 6 de maio de 2021, agora recente. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Espero ansiosamente que vença mais essa luta pelos direitos dos servidores públicos estaduais. Meu esposo se aposentou em 2017 e não recebeu seus direitos de férias-prêmio. Serviu à segurança do Estado por 40 anos, na esperança de darmos entrada em nossa casa própria. Obrigado por tudo e que Deus o abençoe, com muita saúde e discernimento, para seguir com sua caminhada. Abraços Valéria Miranda Lopes. Está aqui, deputado e-mail, mais recente, da esposa de um policial que nos encaminhou aqui esse pedido de socorro. Então, eu queria trazer aqui, deputado João Leite, já fazendo as considerações iniciais, dizer que nós estamos cobrando há muito tempo do governo. É bom que todos os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais e agentes sócio-educativos saibam que são diversos requerimentos desde 2016, quando nós aportamos o primeiro requerimento. Quando da negociação salarial, é bom também que o senhor Sérgio Barbosa e o senhor Fernando de Moraes, José Moraes saibam, quando da negociação salarial em 2019, precisamente iniciada formalmente com o governo, no dia 22 de fevereiro de 2019, até a sua finalização no final do ano, nós pautamos a matéria o tempo todo. Quem disse que não tinha condições, que naquele momento de tratar da matéria, foi o secretário, à época, Otto Levy e o secretário de governo, que, por sinal, deputado João Leite, passaram-se três secretários. Nós tivemos aí, primeiro, o secretário Custódio Matos, que iniciou as negociações, depois passou para o deputado Bilac Pinto, concluiu as negociações daquela questão salarial. Então, naquele momento, nós levamos várias vezes, e aqui eu quero também registrar publicamente, que, por várias vezes, os sindicatos também pautaram a matéria, mas o governo sempre se esquivava e dizia que não tinha condições de fazer o pagamento naquele momento e que havia um compromisso que futuramente faria um cronograma. Portanto, secretário Gustavo Barbosa, nós estamos, e eu quero é que, já que estamos com os trabalhos abertos, e praticamente a maioria estão participando, registro aqui a presença também do deputado Mauro Tramonte, com satisfação, eu queria, secretário, dizer ao senhor que, desde aquelas últimas tratativas em 2019, a gente vem sendo empurrado com a barriga pelo governo. O governo vem empurrando a gente com a barriga, porque o deputado Roberto Andrade, quando estava lá, e aí não foi alguém que me disse. Eu estava lá, negociando, junto com os sindicatos que aqui se fazem presentes, na mesa de negociação, e o outro, por várias vezes, falou, olha, esse momento não tem condições de tratar essa matéria, nós vamos ter que adiar um pouco mais e nós vamos apresentar um cronograma. Várias dessas pessoas que estão aqui me ouvindo estavam lá. O Bruno Vieira estava lá, o presidente do Sindipol, Zé Maria de Paulo, estava lá, o presidente do Sindepo Minas, ou seja, de todos os sindicatos, à época, os seus respectivos presidentes estavam lá. E todas as vezes, a delegada Cheira estava lá, o deputado Bruno Engler estava lá, o deputado federal, subtenente Gonzaga, estava lá, o deputado federal, Júnior Amaral, estava lá, ou seja, em todas as vezes, o deputado Léo Mota estava lá, a deputada Alê Silva estava lá, todos os deputados federais e estaduais que participavam daquela, dessa negociação salarial, ouviram, em tom claro e nítido, o secretário Otler e vir falar, olha, nesse momento, nós não temos condições de fazer o pagamento, mas vocês aguardem que nós faremos um cronograma. Então, secretário Gustavo Barbosa, nós estamos cansados de ser enrolado pelo governo e o discurso do governo que não tem recurso, ele está chegando, ele está caindo por terra, porque nós tivemos a porta do governo federal e nós conhecemos a evolução da receita esse ano, mas é óbvio, secretário, o que nós queremos aqui hoje, deputado João Leite, objetivamente, é ouvir do secretário o seguinte, a dívida existe, a dívida é a dívida que o Estado tem para com os servidores, se o Estado tem, o Estado tem que pagar, mas se o Estado não pode quitar de uma vez só, não pode quitar o mês que vem, que o secretário traga aqui qual será a forma de pagamento. Nós queremos, objetivamente, todo mundo que está nos ouvindo, secretário, nós queremos saber como é que o governo do Estado vai pagar. O que nós não podemos sair daqui hoje, até porque a secretária Luísa Barreto, que tem todo o nosso respeito, não pôde participar hoje nem remotamente, o que nós não queremos é que empurre para os demais membros da COFIN, porque se empurrar, secretário, nós não hesitaremos em convocar os quatro secretários aqui na comissão. Eu estou dizendo muito claro para o senhor a minha posição, por quê? Porque nós não vamos ficar aqui sendo empurrados com a barriga pelo governo. O governo pode muito bem fazer um planejamento e dizer, olha, deputado, se nós temos dívida de 2016, 2017, 2018, podemos pagar desta forma. Ou vamos pagar todo mundo de uma vez, ou vamos pagar num cronograma e será feito desta e desta maneira. O que nós não podemos, secretário, é ser empurrado com a barriga. Nem a Comissão de Segurança Pública e muito menos esses que estão participando. Então, eu estou sendo curto e objetivo com o senhor na minha fala de encaminhamento. Indago ao deputado João Leite, se vossa excelência deseja fazer uso da palavra. Gostaria sim, senhor presidente, queria saudar aqui a presença de todos, todas que vieram tratar desse tema tão importante e que está fazendo aniversário já, já tem uma idade já. Saudar o querido deputado Roberto Andrade, líder aqui na Assembleia Legislativa e o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. O senhor traz uma palavra para todos esses servidores. Não vou citar também, muitos me ligaram falando sobre essa questão. E, como filho de policial, meu pai já não está vivo mais, mas eu acompanho isso pré-historicamente, desde criança, essa luta. interessante que o atleta profissional, ele foi ter sua profissão reconhecida em 1976. Apesar de dizer que o Brasil é o país do futebol, nós tivemos a nossa profissão reconhecida só em 1976. E, quando terminou minha carreira, eu tive o prazer de receber meu fundo de garantia. É interessante isso, porque o servidor público não tem esse direito. é um fôlego, viu? O fundo de garantia, depois de 17 anos no mesmo clube, dá uma energia para a gente. E eu me lembro de meu pai, quando faleceu, e eu tomando conta dos negócios, fui buscar o atestado de óbito dele, estava escrito lá, não deixe herança. Não tinha nada. Não tinha nada para os filhos, tinha, claro, a pensão da minha mãe, mas não tinha mais nada. Eu dei graças a Deus, porque foi uma carreira limpa, honesta, ele não tinha nada, serviu e serviu muitas vezes distante de nós, foi transferido para outra cidade, os cinco filhos ficaram em Belo Horizonte, uma luta muito grande. Então, eu entendo bem a expectativa dos servidores, mas entendo também, acho que foi sábado, teve uma entrevista coletiva do ex-governador. eu fiquei pensando, gente, o que vai falar? Não tive condição de assistir, porque estávamos eu, o sargento Rodrigues, muitos aqui na oposição, na assembleia legislativa, e vimos o descalabro. Prefeituras não recebiam o que tinham de direito. O senhor já pagou tudo, secretário? Ficou na sua conta, deixou pagar. as férias, prêmio dos servidores do Estado, sem pagamento também. Havia uma dívida com a aposentadoria dos militares, grave. E nós, assim, uma coisa impressionante, o comando da PM não vinha à assembleia legislativa. O deputado sargento Rodrigues chegou a convocar o comandante da PM, não veio. chefe da polícia, eu não lembro, no governo passado, de ter estado aqui na Comissão de Segurança Pública com o deputado sargento Rodrigues, presidindo a comissão por aquele tempo todo. Não vinham. Além, é claro, da derrubada de quórum da Comissão de Segurança Pública para que a gente não pudesse exercer o direito de representação da população, especialmente esse segmento tão especial para nós, que é o segmento da segurança pública. Eu queria reconhecer o seu esforço, o esforço do governo no pagamento de uma dívida impressionante. O 13º salário ficou para as calendas, o governo passado deixou, e o governo, com muita seriedade, vem cumprindo, mas, nessa tarde, queríamos fazer esse apelo com a sua inteligência, como o senhor tem trabalhado, a gente reconhece o esforço que o senhor tem feito à frente, vira assembleias nativas, e não tinha isso no governo passado. A presença de secretários, de chefes de polícia, de comando da PM. O deputado Sargento está satisfeito, porque eu o conheço e sei como que ele preza essa relação do poder executivo com os representantes da população. Esse é um poder muito importante, é um poder que representa essas pessoas que o Rodrigues começou a ler, eu não vou ler aqui, não é? O delegado Oliveira Santiago, que serviu esse Estado, escreveu para mim, muitos escreveram também, mas eu reconheço a importância de atender. A expectativa é muito grande com a sua presença aqui, com a sua inteligência, com a seriedade deste governo, que a gente apoia por isso. Então, secretário, seja muito bem-vindo. Rodrigues já falou aí da nossa paixão pela secretária Luísa Barreto, muito querida. E o senhor fique à vontade e traga uma grande notícia para esses servidores que serviram o Estado com a vida deles nas ruas, com a vida deles, e que agora esperam o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço deles. Dizia meu sogro, grande advogado, o Fundo de Garantia não pertence ao trabalhador, pertence à família do trabalhador. As férias-prêmio pertencem à família do profissional, da profissional da segurança pública do nosso Estado. Seja bem-vindo, secretário, e traga uma grande notícia para nós. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado João Leite. indago a ilustre delegada Cheira, se deseja fazer alguma consideração inicial. Sr. Presidente, gostaria sim. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de cumprimentar ao Sargento Rodrigues, presidente dessa Comissão de Segurança Pública, parabenizá-lo pela condição dos trabalhos, pela luta, também ao nobre colega João Leite, apesar de não fazer parte da carreira policial, faz parte da Comissão de Segurança Pública há muito tempo, está sempre empenhado em todas as questões, sensível às causas da segurança pública. Dizer, cumprimentar também a todos os representantes de sindicatos, entidades de classes que estão acompanhando essa audiência de forma virtual, obviamente terão o direito à fala e à palavra, ao secretário, também, do Estado que se faz presente, agradecer, eu já estive olhando ali a planilha que ele fará a apresentação e nós estamos aguardando ansiosos, cumprimentar a todos os policiais aposentados que se encontram do lado de fora da Assembleia Legislativa, lutando pelos seus direitos e dizer que, conforme já foi dito pelo deputado estadual Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, nós estamos lutando constantemente, sem esquecer um dia sequer, um dia sequer, dessa situação triste que os aposentados se encontram, sem esquecer um dia sequer. E eu falo isso para várias pessoas, muitas vezes eu sou abordada até pelo, eu sou delegada de Polícia de Carreira, então tenho muitos amigos no WhatsApp que estão nessa situação, ou encontro na rua, ou quando eu vou a alguma delegacia de polícia, me perguntam, doutora, faz alguma coisa pela gente, fala com o governo para pagar pelo menos, para pelo menos emitir um calendário, isso nós temos feito desde o primeiro dia em que eu assumi como deputado estadual, em fevereiro de 2019, é tudo que eu tenho feito, toda oportunidade que eu tenho em estar com o governo, eu falo, toco no assunto, mas nós temos até por enquanto, até a data de hoje, recebido a mesma resposta, que não existe recurso suficiente para quitar esses débitos, essa dívida, apesar dessa dívida já ter sido reconhecida várias vezes, também da mesma forma como mencionou o sargento Rodrigues, por vários secretários de governo que passaram e por outros que nós tivemos reunidos na presença de outros deputados estaduais e de representantes sindicais de classes e de outros secretários e até do próprio governo, sabe, então é uma luta incessante, a causa é muito justa, o servidor público ele não tem um fundo de garantia ou outro benefício, isso afeta profundamente inclusive a questão da saúde de a parte psicológica desses servidores, ficaram durante anos contando com esse dinheiro, fazendo projetos e sonhos para suas vidas, para sua família e muitos que eu conheço inclusive gostariam de utilizar esse dinheiro para tratamento da saúde, isso é muito sério, então é um assunto que nos toca muito, a gente pede aí para que o governo tenha uma sensibilidade muito grande em relação a isso, olhe com carinho, nós sabemos da dificuldade do governo, nós sabemos o tanto que esse governo tem se empenhado para pagar as contas atrasadas do governo passado que destruiu o nosso estado, ficou devendo a tudo e a todos e não sabemos nem para onde esse dinheiro foi, o dinheiro que deveria ter sido utilizado para o pagamento de contas, nós sabemos disso, isso eu tenho conhecimento de muitas contas que o governo quitou, inclusive os sistemas de saúde, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e inclusive o empréstimo consignado, que o governo passado estava descontando das folhas de pagamento, não repassando para os bancos, isso já chegou a negativar o nome de vários servidores que já estavam com salários parcelados há muito tempo e nem crédito tinha mais na praça. Então, nós sabemos a boa vontade do governo e eu estou muito confiante que nós teremos um resultado positivo em breve, pelo menos estabelecendo um calendário de pagamento para esses servidores. Uma outra questão, eu já vou adiantar, que eu gostaria de saber do secretário, assim, com muita transparência, é algo que eu sou questionada todos os dias e todos os dias eu vejo também nos grupos de WhatsApp das forças de segurança pública, é a questão, é a informação de que os policiais militares estariam recebendo em dia essas férias prêmio atrasadas e os policiais civis não. Isso tem gerado um atrito, tem gerado uma maior animosidade entre as corporações de segurança pública, isso não é positivo nem para os servidores, não é positivo para a população e nem para o governo. Então, eu gostaria de ouvir do secretário se essa informação procede ou não, que a verdade é sempre melhor. E quando a gente ouve de fontes oficiais, a gente consegue rebater ou dizer ou acomodar as coisas. Então, essas são as minhas palavras iniciais, estarei participando da reunião atenta, ouvindo os pronunciamentos e que Deus abençoe aí a nossa audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigado, delegada Sheila. Indago a deputada Ligrilo, se deseja fazer uso da palavra agora para as considerações iniciais. Em seguida, nós passaremos para o secretário Gustavo Barbosa, até alertando aí a todos os nossos convidados, porque é muito importante, o secretário sabe o que nós estamos cobrando dele. Ele tem, inclusive, acesso ao requerimento. Sabe qual é o ponto nevral dessa audiência pública, que é pagamento de férias-prêmio, que é a que mais está atrasada e em um volume maior. Então, nós passaremos a ele, assim que o doutor Eli encerrar as suas considerações iniciais, para saber qual tipo de notícia o secretário trouxe para todos nós. com a palavra, ilustre deputado e delegado Eli Grilo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colega João Leite, os colegas deputados. Na verdade, nós estamos muito mais esperançosos do que prontos para fazer pronunciamento. A nossa esperança, principalmente, de policiais civis, que muitos estão preocupados até com a prescrição da sua seres-prêmio, nós precisamos e já havia, eu gostaria já de deixar para o secretário Gustavo Barbosa, colega presidente, de que já havia tratativas para começar a saudar esse compromisso do ano de 2015 para frente. E isso está muito parado, nós não tiramos a razão da revolta de todos os policiais e com toda razão, isso nada mais é do que uma poupança que eles fizeram ao longo da vida, ao longo do tempo que exerceram atividade e depois chega o momento que a sua poupança não vai sair mais. Então, isso é a esperança que nós temos de alguma palavra de esperança com o secretário. Nós vamos aguardar e se tiver oportunidade no final nós fazemos comentário. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado, deputado Elegrilo. Eu passei a palavra inicialmente aos colegas deputados que são autores do requerimento, portanto, todos os autores têm direito à palavra inicialmente. É só para que a gente deixe isso claro aqui, o cumprimento do regimento interno. Também se faz presente aqui no plenarinho, no auditório Zé Lenkar, o Lúcio colega deputado Roberto Andrade que nos acompanha e com muito orgulho nós o temos aqui. passo a palavra ao Lúcio secretário doutor Gustavo Barbosa que inicialmente esporá de até 15 minutos havendo necessidade nós também cedemos mais tempo para que o senhor possa fazer as explicações se o senhor julgar necessário. O senhor tem a palavra, secretário. Bom, boa tarde deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. inicialmente agradecer a compreensão do deputado eu pedi para que fosse adiado para hoje e o deputado teve a compreensão agradeço o senhor ter concedido essa mudança de dados. Deputado João Leite boa tarde muito obrigado deputado deputado delegado Cheira deputado Elie Grillo deputado Roberto Andrade a quem cumprimento todos os deputados o Marco presidente do Sindicato Físico boa tarde a quem cumprimento todos os representantes de sindicatos associações eu vou brevemente fazer uma apresentação deputado não vou tomar muito tempo e depois a gente aí abre para as perguntas ok por favor pode colocar a apresentação bom por favor pode passar pode passar bom aqui esse primeiro quadro presidente a ideia aqui é mostrar que desde 2013 nós temos um grave problema fiscal no estado ele começa a inverter ou seja o que quer dizer isso nós temos déficit orçamentários constantes desde 2013 e fechamos o ano de 2020 com menos 2 bilhões vemos tentando reverter esse processo mas a lua para esse ano está a 16 bilhões obviamente nós vamos reverter mas aqui mostrando a necessidade de um ajuste fiscal porque o estado hoje gasta mais do que regado próximo por favor aqui mostra a evolução tanto da receita corrente como das demais receitas correntes receitas de capital e versus a despesa a gente tem um crescimento se a gente fizer vis-a-vis 2010 a 2020 um crescimento de despesa maior em 132% e receita em 122 123% confirmando o que eu coloquei em que o estado está cada vez aumentando mais a sua despesa e a receita não está acompanhando esse processo por favor próximo aqui é só para bom o quadro ali era com objetivo o quadro tinha o objetivo de mostrar que o estado vem se financiando de receitas extraordinárias sistematicamente para conseguir atenuar o problema ou seja ele não resolve de forma estrutural ele busca alternativas que não resolvem o problema isso é nítido o próximo por favor bom a grande despesa do estado ela é a despesa de pessoal e dentro dela nós temos a despesa de ativos e inativos essa assembleia legislativa aprovou o ano passado a reforma previdenciária que já atacou um dos problemas graves do sistema de despesa de pessoal mas que terá efeito no médio para longo prazo o próximo por favor aqui mostra que do orçamento do estado o estado tem como discricionário o orçamento de despesa apenas 6,5% do de todo o orçamento de despesa então de cada 100 reais o estado só tem 6 reais e 50 centavos para ter qualquer discricionalidade na destinação dos recursos próximo favor dentro agora das informações solicitadas a gente fez uma evolução em 2016 o estado começa o parcelamento salário de servidores ele começa a pagar em 3 parcelas 2017 continua em 3 parcelas 2018 aí ela começa a variar não tem necessariamente um pagamento e as datas informadas dos pagamentos elas não são cumpridas em 2019 começa a ser pago em duas parcelas os cronogramas são informados com antecedência e cumpridos e a partir também de 2019 servidores da segurança pública começam a receber o salário integral sem parcelamento salário integral sem parcelamento a partir de novembro em 2020 os servidores da saúde se integram a essa situação e também começam a receber a partir de março começam a receber o salário integral em 2021 servidores da segurança e da saúde recebem o salário integral e demais categorias em duas parcelas em 2021 em abril e maio servidores da saúde e segurança receberam o salário integral no quinto dia útil o que não acontecia há cinco anos com relação a décimo terceiro por favor o próximo em 2018 não houve pagamento de décimo terceiro em 2019 pagamos o décimo terceiro e aí o abondo de 2019 62% dos servidores receberam em dezembro e outros 21% receberam até março de 2020 os demais receberam 17% ainda em 2020 pela primeira vez todos os servidores pela primeira vez em três anos todos os servidores recebem uma parte do décimo terceiro antes do Natal 39% do funcionalismo estadual teve o abono quitado antes do Natal em abril de 2021 foi concluído o pagamento de décimo terceiro salário para todos os servidores públicos próximo por favor bom aqui a execução financeira dos pagamentos da ajuda de custos como é que ela tem flutuado do ao longo desse sentido vou passar rapidamente que não tem sentido entrar nos números por favor próximo aí das diárias como é que tem sido a execução financeira e orçamentária das diárias próximo por favor e aí com relação a pergunta o que está atrasado então em termos de ajuda de custos 12 milhões e meio de reais na polícia militar e o total de diária atrasado 129.874 obviamente essas informações elas a gente ainda não tem a confirmação dos órgãos de origem ela foi buscada no sistema orçamentário que precisam ser confirmados o próximo por favor bom aí a questão das férias-prêmios a gente vê claramente uma acumulação de férias-prêmios de 14, 15, 16, 17, 18 um pedaço em 19 um pedaço em 19 para 22.800 servidores um total de dívida de 582 milhões e 735 mil reais em termos de férias-prêmios o próximo por favor essa dívida é consolidada em que período? desde 2000 por favor você pode voltar isso obrigado desde 2013 sargento foi consolidado este ano esse valor que o Estado deve é 582 milhões e 735 mil 391 reais e 30 centavos é o consolidado de todas as férias de todos os servidores exatamente o débito total férias-prêmios o débito total 582 milhões e 735 mil é a informação que eu busquei quem fornece para a gente a ANSEPLA no próximo slide as férias-prêmios em espécie aí segregado por secretaria a gente colocou a polícia militar a polícia civil desculpe sendo o segundo tem a secretaria de educação como o primeiro órgão que mais tem a receber depois a polícia civil secretaria da fazenda e da saúde então e aí dentro da polícia civil discriminado presidente como foi solicitado os valores por cada cada carreira próximo por favor aqui são as verbas retidas são aquelas são diversas verbas de promoção não repassada enfim esse total líquido é de 159 milhões 391 mil também segregada por secretarias aí dentro por favor o próximo e esse é o último slide eu tentei ser rápido presidente no sentido de a gente abrir para a conversa foi aprovado na COFIN o pagamento das verbas retidas de servidores aposentados por invalidez que totaliza os 7 milhões 182 mil e a gente separou aí dentro desses o que a polícia vai receber a polícia civil dos 7 milhões 182 5 milhões 182 mil tem tem como origem a polícia civil e ali destacado aí cada um quais os valores que são devidos para cada um então isso agora nas próximas semanas esse especificamente esse já está autorizado a execução financeira dele bom presidente era isso eu queria colocar que eu já respondendo algumas observações que o senhor colocou o estado vem sistematicamente tentando regularizar suas contas eu não preciso aqui repisar aqui o que já foi falado por outros deputados as condições precárias quase inacreditáveis que foi deixado do estado o acordo da M&M 7 bilhões de reais os consignados quase um bilhão de reais os salários atrasados depósito judicial nove bilhões de reais restos a pagar 24 bilhões de reais o estado vem cumprindo dentro do possível aquilo que ele pode cumprir ele tem feito o acordo da M&M já pagou mais de três bilhões e meio de reais era um acordo de sete bilhões de reais o estado já pagou mais de três bilhões e meio os salários começaram a ter regularidade alguns inclusive nos dois últimos meses segurança e saúde recebendo no quinto dia útil rp redução de três bilhões de reais de restos a pagar então o estado e aí deputado me perdoe com todo respeito ao senhor mas assim a gente não a questão não é de empurrar com a barriga a questão é que quando a gente assume o compromisso de pagar o estado paga pelo menos esse estado tem feito isso hoje o estado tem dado prioridade para tentar regularizar pagar o salário em dia ele infelizmente ele não tem capacidade de fazer ao mesmo tempo todas as dívidas que foram herdadas mas dentro daquilo que ele pode fazer o estado tem feito ele tem buscado fazer valorizar todos os pontos todas as questões o senhor colocou teve aqui a discussão do aumento dos servidores da segurança foi o único segmento que teve aumento que teve impacto de quase um bilhão de reais por ano e isso tem sido cumprido pelo estado então o estado tem cumprido aquilo que ele acorda aquilo que ele não acorda pelo menos este governo ele não ele não acorda por incapacidade de pagamento então o que que eu queria colocar para o senhor que primeiro o estado deseja fazer com que a gente tenha a possibilidade de pagar o salário em dia que chegamos nesse nível vamos partir para outros passivos então é isso que a gente está buscando e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar obrigado presidente secretário dos 582 milhões 735 mil o tocante a polícia civil são 129 milhões 302 mil é isso mesmo é a informação que eu tenho é essa deputado presidente é isso secretário eu não ouvi aqui a palavra do senhor e talvez o deputado ele grilo tenha sim se expressado a delegada cheira o deputado João Leite e eu é é o cronograma porque o senhor Fernando José esse que está aqui nos acompanhando as férias premideiras de 2016 o delegado não é isso o doutor Fernando José é isso mesmo o microfone dele doutor Fernando José o senhor poderia abrir o microfone do senhor as férias premios do senhor são a partir de que ano que o senhor não recebe desde quando 2016 2016 então aqui secretário é o senhor ter aqui uma noção o delegado de polícia Fernando José Moraes está aqui participando ao vivo remotamente e não recebe desde 2016 o que nós queremos aqui ouvir do governo é uma resposta mais efetiva porque por outro lado nós temos informações sobre o andamento do caixa e antes de confrontar o senhor com os números nós gostaríamos de saber o que o governo tem de planejamento qual é o cronograma porque o senhor já é como já é de costume a gente tem informações a respeito das falas do senhor o senhor veio falar de dívidas aqui dívidas que foram acumuladas secretário nós estamos no mês de maio não é do primeiro ano de governo nós estamos no mês de maio do terceiro ano de governo o que nós esperamos aqui é que o governo estabeleça prioridades também em relação a esse assunto porque o fato é o governo tem a dívida o servidor tem o direito agora eu ouvi aqui no final da planilha do senhor que o senhor nem tocou nesse assunto se eu não estou equivocado aqui falando em parcelas não sei quantas parcelas por ano se for nessa linha que o senhor está aqui priorizando nós não vamos pagar os servidores eu nunca pelo menos aqui onde eu estava vendo aqui deputado João Leite não sei se eu estou equivocado mas está aqui na página evolução datas bom aqui não aqui é escala de pagamento de 10 terceiro aqui o senhor não trouxe uma fala olha eu devo 129 milhões a polícia civil tá aí você paga o quanto o que nós esperamos do senhor é isso esperamos três semanas para o senhor vir aqui trazer as informações nós queremos ouvir do secretário é isso o senhor tem mais alguma contribuição a nos fornecer a esse respeito qual que porque está todo mundo aqui esperando uma fala do senhor nesse sentido eu posso ser muito sincero eu não esperava que o senhor chegasse e falasse olha deputado a partir do mês de junho nós vamos quitar todas as férias prêmio com o servidor eu não tinha essa expectativa e acredito que nenhum dos senhores que estão aqui nos acompanhando com os deputados também não tinham mas nós tínhamos a expectativa de ouvir do senhor uma forma de pagamento e aí eu volto a palavra para o senhor qual é a expectativa de pagamento que esses servidores têm presidente como eu falei para o senhor o estado hoje está dando prioridade em regularizar o salário não há possibilidade ele não tem hoje a possibilidade de regularizar o salário e fazer os pagamentos não são esse como o senhor mesmo falou é uma dívida do estado ele tem várias dívidas com o estado o estado tem com servidores com fornecedores ele tem várias dívidas agora o que eu posso afirmar para o senhor é que quando for definido o cronograma irá ser pago hoje o estado não tem como dar um cronograma antes de regularizar a situação dos salários eu não tenho como seria mentira da minha parte se eu desse para o senhor qualquer data que eu não pudesse cumprir como eu falei para o senhor todos os acordos que o estado fez até o momento a gente conseguiu cumprir não deixamos de pagar nada então por enquanto eu não tenho como dar este cronograma o senhor presidência convida a fazer uso da palavra o senhor Marco Antônio Couto dos Santos presidente do sindicato dos auditores fiscais da receita estadual fiscais e agentes fiscais de tributos o senhor Marco Antônio o senhor tem o público ali para que o senhor possa fazer uso da palavra quem sabe assim talvez o secretário ouvindo o senhor o secretário nos ajuda com esses números o senhor tem a palavra boa tarde boa tarde a todos que estão nos assistindo boa tarde deputado sargento Rodrigues deputado João Leite deputado Gustavo Valadares deputado Roberto Andrade secretário Gustavo Barbosa e em nome desse cumprimento todos que estão nos ouvindo o secretário fez uma exposição ali os números que ele colocou são todos reais mas é importante frisar algumas coisas para crescer na apresentação dele a receita de Minas apesar do quadro defasado sem concurso desde 2004 média de idade a maior dos auditores e de todos os servidores da fazenda de todas as secretarias 58 anos de idade a média dos ativos a gente tem cumprido e superado todas as metas no ano que encerrou 2020 nós arrecadamos mais de 500 milhões de reais acima do ano de 2019 isso sem contar o que o secretário chama de receitas extraordinárias por exemplo os 3 bilhões que foram enviados do governo federal 3 bilhões 3 bilhões do ano passado esse ano a gente tem apresentado um resultado muito superior faltou isso ali na apresentação também inclusive o que é previsto o que está colocado lá na loa graças a Deus mérito também do pessoal da fazenda a gente tem conseguido até agora dados de ontem 6 bilhões 423 milhões a mais que no mesmo período do ano passado ou seja de janeiro a 16 de abril de 2020 comparado com janeiro a 16 de abril de 2021 o estado de minas arrecadou 6 bilhões 423 milhões a mais no mesmo período é um valor que está muito acima do que foi pensado estimado lá atrás então dentro desse bojo aqui nós temos receitas extras e receita extra aí o estado tem que definir o que ela vai fazer com ele o problema é que o servidor não vem sendo prioridade para o estado do governo e ele precisa passar a ser o governo já fez dois acordos está caminhando para o segundo acordo com os municípios que é devido os prefeitos estão mais do que no direito de cobrar o primeiro lá do repasse do ICMS e agora um acordo o secretário falou que aquele primeiro de 7 bi agora nós estamos falando de um acordo de 6 bi que está sendo anunciado com as prefeituras referentes a convênios atrasados da setor de saúde desde 2014 que escapa inclusive do governo passado até a gente vê pelos montantes que dinheiro até pela ação do governo é ter uma opção e essa opção não está passando pelo servidor a gente quando está em casa a primeira coisa que a gente paga se a gente tiver uma empregada doméstica você vai pagar ela depois você vai pagar água a luz você vai pagar o fornecedor a conta do boteco aqui nós estamos invertendo essas prioridades nós temos aqui o deputado Sargento Rodrigues marcada para o dia 24 daqui a uma semana uma audiência pública para tirar dúvidas do edital de venda da folha dos servidores é dado do servidor quem vai estar lá movimentar é servidor não vai ter não vai fechar com menos de 2 bilhões de reais nós já estamos falando aqui de 6 e 400 que até o final desse mês não vai dar menos que 7 de jeito nenhum você tem uma ideia mês passado foi 2 bi a mais a arrecadação 49% de crescimento nós vamos chegar no final de maio com pelo menos 7 bi no ano de arrecadação a mais que no mesmo período isso é boa notícia gente e temos aí perspectiva que inclusive a venda da folha é para vigorar já de dezembro desse ano por 5 anos não entra menos que 2 bi então nós estamos falando de 9 bi nós estamos discutindo o que? a receita mais é mais volumosa que o secretário apontou ali foi 500 e poucos milhões 580 me parece 582 milhões a polícia civil está aí se não me engano desde 2016 sem receber então vejo aí os comerciais do governo enontecendo a polícia militar a polícia civil com muita razão está na hora também de dar crédito para eles sair do discurso e vir para a prática o mesmo para a fazenda nós estamos provendo o estado de recursos muito acima mas muito acima do que estava sendo planejado o BID teve ali o secretário de Estimunha e já ouvi da boca dele que nós temos a melhor administração tributária do país e está mostrando os números é hora também de recompensar a fazenda na fazenda o nosso atraso é maior é desde 2014 estamos 2 anos atrás ainda nessa questão das férias-prêmios então a gente tem todo esse esse cenário que graças a Deus é de uma melhora no quadro da receita e temos a possibilidade a questão do governo fazer a opção política de estar quitando pode até estar quitando isso aqui eu vou me permitir fazer um parênteses aqui porque a questão da regularização da escala ela não pode ficar como um muleto para não tratar das outras coisas os outros poderes estão em dia já há muito tempo nunca ficaram atrasados então eu estou tratando só do executivo folha do executivo 2.5 bi líquido aí eu estou tirando imposto de renda que fica para o estado contribuição previdenciária que fica para o estado então eu vou falar do que é desembolso menos de 500 milhões está na segunda parcela ou seja nessa primeira parcela dos últimos dois meses que o secretário explicou ali com muita propriedade o esforço que foi para colocar em dia que a saúde e a segurança receber em dia quem recebe até 2 mil que é muito pouco também recebeu em dia os outros receberam 2 mil reais quem recebe 2 mil 10 recebeu 2 mil ficou 10 reais para depois o impacto desse pessoal é 500 milhões nós estamos falando aqui de 6 bi e 500 uma coisa não pode ser empecilho para resolver essa questão das férias prêmicas que está se arrastando aí há 7 anos no caso da fazenda 5 anos no caso da polícia civil e a gente viu que tem outras secretarias ali com o mesmo problema eu faço coro ali ao deputado sargento Rodrigues tem certeza que o governo Zema só de estar liderado pelo Gustavo Valadares ali articulador vai achar uma solução boa acontento para essa questão das férias prêmicas no mais era essa minha primeira contribuição e agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de ter prestado os esclarecimentos agradeço o senhor Marco Antônio Couto dos Santos e o que a gente percebe Marco Antônio é que o governo não tem feito prioridade nenhuma em relação ao pagamento dessas férias prêmicas nenhuma porque se nós estamos com um policial civil desde 2016 sem receber e é um direito e aí agora o senhor traz números aí que são rendas que o governo não tinha feito essa programação Marco Antônio quando encerrou o ano orçamentário o ano passado o governo não tinha essa expectativa porque todas as falas do governo emanadas para a imprensa e para a própria assembleia desde quando começou a pandemia era queda de receita aqui nós vimos o próprio secretário de fazenda e de planejamento chegar a falar de déficit da ordem de 7 bilhões o ano passado caso o secretário queira nós podemos exibir aqui matérias aqui ao vivo para que a TV assembleia possa exibir falas dos secretários à época e aí nós estamos agora Marco Antônio com uma possibilidade de 6,4 bilhões que já entrou nos cofres do Estado nós estamos com uma dívida de 582 milhões ou seja não chega a meio bilhão e o secretário de fazenda vem aqui eu não tenho um cronograma como é que tem um cronograma se tem essa renda essa e ninguém faz um cronograma mas vão esperar o que? o governo vai esperar a polícia entrar em greve? será que é isso que o governo quer? que a polícia entra em greve para dar essa resposta? então fica aqui as nossas indagações conforme eu disse hoje nós faremos de forma diferente nós temos duas pessoas e é bom que os nossos presidentes sindicatos entendam isso os demais colegas deputados que são pessoas que estão sentindo na própria pele que são servidores diretamente então eu concedo a palavra por até 5 minutos ao doutor Fernando José Moraes para que ele possa cobrar do secretário aqui pessoalmente ao vivo os números as suas férias prêmio que é o direito do senhor quantos anos o senhor trabalhou quantas pedras o senhor quebrou na carreira do senhor possivelmente o estado chegar aqui e falar dar uma notícia dessa mas ainda bem que nós temos aqui o presidente do Cid Fisco que trouxe aqui uma receita essa esse ano uma expectativa em comparação ao mesmo período do ano passado 6,4 bilhões a mais e com a perspectiva de venda de folha por mais 2 bilhões o senhor tem a palavra o senhor Fernando José Moraes Boa tarde Sargento Rodrigues Boa tarde demais deputados presentes da sessão dirigentes sindicais processos e vícios e policiais militares presentes demais convidados o secretário Gustavo Alavante eu fui policial por 31 anos aposentei em 2016 minha aposentadoria foi publicada em 10 de julho de 2016 e a conversão das férias foi publicada em em maio de 2016 e eu estou esperando até o presente momento o pagamento do estado da dívida que ele tem para comigo que é as férias prêmios já que existe um decreto estadual dizendo que o pagamento seria feito então logo a pessoa se aposente no mês seguinte o que não ocorreu até o presente momento e essas férias prêmios no meu caso seria para quitar uma casa que eu tenho em Lagoa Santo onde eu moro atualmente pelo que eu vejo na fala do secretário ele não trouxe nenhum cronograma que eu considero que deveria ser justo para nós servidores que estamos quase 5 anos ou mais 5 anos esperando um pagamento pelo menos uma expectativa um cronograma nada 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 isso eu acho um desrespeito conosco obrigado agradecemos a fala do doutor Fernando José Moraes passamos a palavra ao senhor Sérgio Barbosa investigador da Polícia Civil também aposentado que se encontra aqui do lado de fora da Assembleia inclusive com um grupo de policiais aqui também acompanhando o senhor tem a palavra Sérgio Barbosa Sérgio Barbosa Sérgio Barbosa aí abriu o link agora aí abriu ok obrigado deputado pelo convite os demais estão aí tudo que eu tinha para falar vocês já falaram mesmo é um abuso né não pagar a gente desde 2016 eu trabalhei 32 anos espero esse dinheiro como se fosse um fundo de garantia uma chance de comprar alguma coisa e não tive o respeito do Estado para me pagar então o que que acontece eles estão falando aí que não tem mas para adiantar as prefeituras 300 milhões eles tiveram condição então é isso que eu quero falar completar né precisamos sair daqui pelo menos com cronograma cronograma de parcelamento qualquer coisa ou pagar porque então tem a prescrição que ninguém dá certeza se prescreve ou não o medo de todo mundo é se você entrar na justiça vira precatória aí nem meus netos não vai receber esse dinheiro eu trabalhei e queria aproveitar agora muito obrigado agradecemos ao senhor Sérgio Barbosa mas eu quero tranquilizar o senhor que prescrição quem seguiu essa linha do direito está equivocado não existe prescrição para esse tipo de verma indenizatória devida pelo estado o senhor pode ficar tranquilo nesse aspecto mas aqui o senhor foi no ponto nevral nós precisamos ouvir do secretário aqui um cronograma não dá para continuar do jeito que está a polícia aposentando em 2016 o caso do Sérgio Barbosa e do Fernando de Moraes completando cinco anos de aposentadoria nem nenhum centavo das férias-prêmio que é um direito a presidência passa a palavra nesse momento ao José Maria de Paula o senhor José Maria de Paula presidente do Sindipal que também encontra-se participando da nossa audiência José Maria o senhor tem a palavra Boa tarde a todos e deputados queremos agradecer pela participação de você no computar e eu gostaria de informar o senhor o senhor é o seguinte nós temos aqui em mãos diversos documentos enviados ao governador como nós temos também as três ou quatro irmãs que nós somos secretários a respeito dessa dívida não só da Serafé nós temos promoção nós temos outras coisas para receber que o governo ele não fala em pagar mas o secretário também fala em pagar nós temos um companheiro nosso que está doente outros uns dois ou três já faleceram a família ele está em amizade e o dinheiro deles com o governo o governo prometeu estar resolvendo essa situação e não deu nem essa situação para a gente o pior nós temos aqui no sindicato diversos investigadores que vêm aqui pedir pelo amor de Deus para interceder junto a a a legislativa e junto ao governo pois tem condições de receber o seu dinheiro nós temos aí o colega que está passando dificuldade passando e com o dinheiro o governo parece que o pessoal que são insensíveis eles não olham a necessidade dos outros que a gente tem pedido os deputados tem nos atendido mas a necessidade do governo rever essa situação porque a situação está muito precária o pessoal sofreu tem direito de promoção e até hoje ainda não saiu nós temos outras demandas aí junto ao governo que eles não preocupam em palhaço ainda mais no cenário a gente vai lá no atendido a gente faz como está sendo aqui de dessa pedindo explicação pedindo ao governo pedindo aos agertalhados para poder interceder pedindo aos deputados para interceder para a gente acabar com esse sofrimento dos policiais ou se o governo só vai entender a hora que nós resolvemos parar tudo a hora que a gente fizer é uma greve geral parar tudo que vai se oferecer à sociedade a sociedade tem que entender que nós estamos precisando de resolver essa situação e não aparece um filho de Deus no governo para falar nós vamos resolver isso já enrolaram os deputados não desenrolaram então nós só agora programamos o seguinte é para uma paralisação geral aí o governo vai entender que realmente tem necessidade de resolver essas coisas o sindicato não quer mas nós vamos ser obrigados a fazer isso para poder chamar a atenção do governo e mostrar que essa cidade também não tem mais do nosso resultado estamos aqui em disposição e nós vamos reunir para poder decidir essa situação então obrigado agradecemos ao nosso presidente do sindicato o senhor José Maria de Paula inclusive recebemos aqui o ofício e foi aportado pelo sindicato vamos passar a palavra eu indago se a doutora Maria de Lourdes Camille se faz presente passamos a palavra ao senhor Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Bruno Viegas o senhor tem a palavra boa tarde senhor presidente cumprimento também deputado João Leite deputado delegado Sheila Eli Grilo e o senhor secretário os colegas das entidades de classe também aqui presentes de novo eu repito é um absurdo discutir o cumprimento de obrigação que não é nenhum favor do Estado esses policiais que estão aí na Assembleia como o Sérgio eles trabalharam ao custo de muito sangue presenciaram colegas perderem suas vidas durante essa jornada então nada mais justo do que o governo cumprir com a obrigação e pagar o que é devido essa pauta inclusive tem obrigado policiais aposentados policiais do grupo de risco a se manifestarem a aglomerarem por responsabilidade desse governo as leis foram feitas para serem cumpridas a obrigação está fundamentada na legislação mas parece que o governo se esqueceu disso o exemplo do descumprimento de leis é a cadeia de custódia que será a pauta de uma próxima audiência né deputado que está para acontecer nós temos uma necessidade de valorizar os policiais que estão correndo risco em dobro principalmente nesse momento de pandemia pelo risco inerente da periculosidade da atividade e o risco da exposição ao vírus agora o que me chamou atenção mesmo foi que a apresentação do secretário só teve a questão das receitas correntes e não apresentou aquelas extraordinárias nós sabemos que o estado recebeu aí contra as partidas questões aí da pandemia nós mesmos tivemos aí na naquela questão do nióbio que acabou que não vingou né então seria mais justo e transparente o estado apresentar todas as contas não somente as receitas correntes mas também essas extraordinárias até pra gente poder ter uma noção melhor do que se trata e eu queria falar também senhor secretário que essa conta vai sair mais cara pro estado porque o sindicato está aqui à disposição dos servidores que quiserem ajuizar a ação né independente dessa questão da discussão da prescrição caso a juiz em ação vai ter o estado vai incorrer em gasto de juros correção monetária honorário discumbência tempo dos seus advogados da advocacia geral do estado tempo do juiz dos serventuários né que serão gastos no processo então como um bom gestor que vocês dizem ser esperamos que haja realmente apresentação desse cronograma para que os nossos colegas tenham né o que é devido o que é de direito e não fiquem mais é sem noites de sono e eu queria inclusive senhor deputado perguntar se não existe algum crime de responsabilidade dado que existe caixa né existe o caixa com as receitas que extraordinárias né e o direito não está sendo pago então queria deixar essa reflexão aí na na assembleia pra vocês discutirem e no mais quero agradecer o espaço um abraço a todos agradeço ao Bruno Viegas e indago ao iluso deputado professor Cleito e diria que pudesse abrir a palavra ao deputado professor Cleito professor Cleito vossa excelência está nos ouvindo estou ouvindo sargento deputado sargento Rodrigues vossa excelência pode fazer a pergunta diretamente para o secretário e daqui a pouco ele responde quando a gente passar para os demais vossa excelência tem a palavra obrigado presidente a minha pergunta ela é simples ela é direta qual que é o saldo bancário hoje nas contas correntes do estado e se o secretário não souber tem tempo aí na audiência para ele consultar o tesouro do estado para ele nos dar essa resposta acho que é uma resposta importante para essa audiência muito obrigado presidente eu que agradeço vossa excelência e o secretário já anotou aqui nós também vamos esperar que ele possa nos fornecer essa informação tão valiosa a presidência convida a fazer uso da palavra o doutor aliás a senhora Aline Rize representante aqui da ESPOL abriu o microfone da senhora Aline Rize Aline Rize estou ouvindo sim senhora a senhora tem a palavra Oi deputado boa tarde cumprimento o deputado Sargento Rodrigues e aos demais deputados presentes na pessoa do deputado também cumprimento o secretário Gustavo Barbosa os demais colegas representantes de classe todos os policiais civis e principalmente os aposentados que estão nos assistindo bom todos já falaram sempre o mesmo que não passa de um direito e um direito que não está sendo cumprido e uma coisa que eu queria pontuar deputado Sargento Rodrigues é que o próprio eu também sou assessora do Sindipol e estou aqui neste momento e a nota jurídica da advocacia geral do estado alegando que não existe a prescrição ela não é vinculante tanto é que nós temos decisão aqui ou melhor manifestação de procuradores de estado em processo de férias prêmio que alegaram a prescrição mesmo após essa nota então ela não é uma nota vinculante a outra situação que eu gostaria de abordar é que são 1.200 policiais eu queria até fazer essa esse pedido ao secretário se tem a possibilidade de verificar pelo menos o parcelamento porque os os aposentados eles também aceitam um parcelamento junto com o cronograma por exemplo um parcelamento em 20 mil reais mensal porque são cerca de 1.200 policiais aposentados eu tive essas informações dos próprios da própria comissão de aposentados então seria 20 mil mensalmente e aqueles que tem o valor até 20 mil eles já receberiam integral e já quitaria a férias prêmio além disso falar a respeito desse próprio cronograma por quê? porque o estado deve cerca de 128 milhões a esses aposentados e ele arrecadou como o próprio colega do Sindicato Fisco falou ele arrecadou já bilhões e poderia já ter feito esse pagamento mas o que fez ele adiantou parcelas para a prefeitura então quando o estado ele está em débito mesmo que tenha um acordo judicial ele tem que quitar os outros débitos deles com servidores então ele vai deixar sempre o servidor por último e há o fluxo de caixa e isso está comprovado também mesmo em época de pandemia outra situação que eu quero abordar é que nós policiais serviços perdemos muito com a reforma da previdência novamente ao pontuo por quê? porque o nosso salário foi defasado em virtude das alíquotas exorbitantes então os aposentados também entraram na questão da reforma da previdência e da cobrança das alíquotas então tudo isso vem prejudicando todos os policiais civis e também os aposentados então eu gostaria de saber dessa questão do parcelamento de 20 mil reais por mês e também desse cronograma e por fim secretário eu gostaria de abordar o seguinte todos nós somos da segurança pública e a polícia militar já tem um cronograma então nós gostaríamos também como tem essa questão de igualdade de equiparação tudo das forças de segurança trabalhar de forma isonômica então que se faça isonomia entre as forças de segurança inclusive para o pagamento das férias prêmio é isso que eu tenho para dizer neste momento e muito obrigada a todos e ao secretário também que está presente espero que ouça as nossas reivindicações agradeço a senhora Aline Rizio convido para tomar para fazer uso da palavra agora o senhor eduardo augusto paulinelli silveira vice-presidente do sindicato dos peritos criminais do estado de minas gerais liberar o microfone do senhor eduardo o senhor tem a palavra o senhor eduardo boa tarde boa tarde deputado sargento rodrigues e os demais componentes da mesa senhores deputados boa tarde senhor secretário boa tarde colegas lutadores aí das entidades de classe é muito do que já foi falado aí então não não cabe a mim aqui ficar repetindo vejo hoje que o problema aí é dos colegas aposentados ou dos colegas que estão aposentando agora eu acumulo eu sou um servidor da ativa acumulo então essa função sindical com meus plantões inclusive estava de plantão essa noite passada então senhor secretário eu pergunto esse problema pode vir acontecer comigo daqui a alguns anos Deus permita que eu ainda tenha vários anos de trabalho ainda na polícia civil mas na hora que chegar a minha vez de gozar desse direito eu gostaria de poder gozar sem passar pelo que os colegas aposentados agora estão passando que ânimo e os servidores da ativa tem sem essa previsibilidade de conquista dos seus direitos de cumprimento dos seus direitos lá na frente que tipo de cidadania é essa onde hoje a gente cumpre com os deveres inclusive com atividades além das atividades normalmente que devemos cumprir e lá na frente a gente não consegue né a deputada Sheila colocou aí a delegada Sheila colocou a importância aí também de cuidados com a saúde dos trabalhadores vale lembrar que a gente está no meio de uma pandemia né muitos policiais colegas sendo contaminados e essa e essa doença covid gera muitas sequelas psicológicas e também físicas e para tratamento dessas sequelas os servidores demandam valores então esse débito pecuniário não pode continuar e a gente espera aí a palavra do secretário com o fornecimento de um cronograma muito obrigado agradecemos ao senhor Eduardo Augusto passamos a palavra indagamos se o José Lino Esteves se encontra participando da audiência José Lino presidente deputado senhor José Lino o senhor tem a palavra gostaria de novamente cumprimentar o nosso presidente da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues o companheiro João Leite deputada Sheila companheiros aí presidente de entidades eu vim aqui para falar da minha categoria mas também me solidarizar aí com todos os aposentados que estão passando por esse problema na reta final da sua vida produtiva não poder usufruir de um direito realmente é um verdadeiro absurdo conforme contou aí nosso colega Bruno Viegas é importante frisar aqui deputado a categoria a qual eu represento dentro do escopo da segurança pública é a categoria que tem a menor remuneração do estado infelizmente nós temos dentro do sistema prisional e socioeducativo hoje servidores que tem aí aproximando 40 anos de exercício alguns aí esperando mudanças importantes aí na sua matriz salarial para poder se aposentar com dignidade são os auxiliares que inclusive também estão presentes aí na polícia civil na polícia militar e que tem a menor remuneração do estado e muitos desses já se aposentaram outros tantos já faleceram e boa parte ainda não receberam aí seus direitos né como a questão da série ex-prêmio alguns outros companheiros nossos da categoria que entraram após a emenda de 2003 que não tem mais o direito de receber essas séries ex-prêmio em espécie estão aí com seus benefícios atrasados também em virtude do adicional de desempenho que também quando chega na data chave ele muda de grau muda de nível entretanto o estado não paga os atrasados trazendo também uma grande agonia a esses trabalhadores que fica aguardando a boa vontade do estado para quando é que vai pagar muitas vezes uma bicharia mas que corresponde a uma parcela importante daquilo que o servidor precisa inclusive para se deslocar para poder se alimentar todos sabem que nossos trabalhadores do sistema prisional e sócio-educativo ainda aqueles que tem a remuneração mais baixa do estado ele compromete boa parte da sua renda com combustível que hoje não está barato ele compromete a sua renda com alimentação porque a alimentação muitas vezes nas unidades ela não tem qualidade não tem condições sanitárias para consumo e ele precisa também fazer o custeio da alimentação dele e isso traz um prejuízo não só para o trabalhador mas também para a família e para os aposentados isso é pior porque o aposentado muitas vezes ele depende desse dinheiro até para suprir medicamentos todos nós temos um final de vida na carreira mas também nós nascemos trabalhamos produzimos e vamos aposentar e um dia a gente infelizmente vai falecer e muitas vezes esse direito fica perdido no limbo a família nem recebe então eu acho que é uma verdadeira covardia eu acho que os nossos aposentados eles têm o direito sobretudo dos aposentados não estou tirando aqui o mérito de nós que estamos na ativa em recebê-lo mas para os aposentados se faz muito mais urgente porque a pessoa já deu já contribuiu o que ela tinha que contribuir para a sociedade para o estado e essa é a retribuição que o estado deveria passar para esse trabalhador infelizmente muitos dos nossos acabam falecendo sem poder ter o direito de ter nem esse benefício aí que é as férias então pedi ao secretário que tenha sensibilidade em relação a esse caso nossos trabalhadores vem passando por grande desgaste nos últimos tempos nos submetemos aí nos submeteram a reforma da previdência estão querendo jogar com ela abaixo nossa aí a reforma administrativa que nós não vamos aceitar a gente vai se organizar em virtude disso e tudo em detrimento do caixa do estado e conforme o colega pontuou bem aí o estado vem aumentando ano a ano a sua arrecadação então é mais é justo que o estado reserve parcela desse recurso para poder aquilo que está em atraso com os servidores são essas minhas palavras e peço a comissão de segurança pública deputado sargento rodrigues que dê atenção especial é com tudo que já vem sendo feito nessa comissão que dê uma atenção especial aos auxiliares aos assistentes de nível médio os auxiliares são do nível fundamental para que a gente também possa compartilhar de uma matriz salarial digna porque nós estamos passando muita necessidade muito obrigado pela oportunidade novamente e conclamar os companheiros a não sair dessa luta a gente precisa convencer o governo do estado que isso é uma obrigação boa tarde a todos agradecemos a participação do senhor José Lino e convido o senhor Jean Carlos também para poder fazer uso da palavra Jean Carlos Ottoni Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciário Sindasp senhor Jean Carlos o senhor tem a palavra olá deputado sargento Rodrigues quero parabenizar o senhor por estar buscando mais uma vez com os outros deputados os direitos dos homens da segurança pública e como foi dito também pelo colega o signifisco o estado está com 6 bilhões em caixa e está deixando os homens da segurança pública está passando essa necessidade na contramão do governo federal porque o governo federal está pagando auxílio para a população e o governo do estado está deixando os homens da segurança pública todos que põem a vida na ponta da lança para que a cidade possa estar em paz nos 853 municípios do estado de Minas Gerais a situação da polícia penal ela piora ainda um pouco além de não receber as férias prêmios a situação da diária da polícia penal o que acontece o estado ela paga o costeio ou seja o policial penal estando em serviço em tal lugar ele vai pagar e receber o costeio mas as horas extras que excede a jornada de trabalho ali nas 40 horas semanais o estado ele não paga então a situação da polícia penal ela é pior sempre o artigo 39 parágrafo 3 da constituição juntamente também com a lei estadual nº 10.745 e decreto 43.650 de 2003 por sua vez regulam a matéria para os servidores do estado de Minas Gerais sendo as normas plenamente aplicáveis aos policiais penais então a polícia penal passa também além da situação das férias prêmios a situação da diária a situação da diária acontece que o estado está entendendo que os policiais penais eles não fazem justo a essas horas extras sendo aí que dentro dessas leis aí que nós falamos a polícia penal a polícia militar e os órgãos de segurança pública eles fazem justo não somente ao custeio mas também as horas extraordinárias e não param por aí a situação também da polícia penal acontece que temos aí também atrasado a situação das promoções a situação da polícia penal a progressão e a promoção em atraso não pagam os retroativos há mais de três anos últimos pagamentos em 2018 com a inconsistência nos valores usaram a base de cálculos sobre o crescimento básico sem incidir nas demais vantagens ou seja os homens da segurança pública estão colocando a vida na ponta da lança e agora o secretário aparece em plena audiência pública sem um cronograma ou seja nós estamos aí a pandemia está aí os policiais estão sucumbindo no estado de Minas Gerais onde está tendo o maior número de óbito e agora será que os nossos familiares que estão em casa não têm direito de receber o direito a esses valores das cenas-prêmios da promoção da progressão que está atrasada os nossos policiais que estão no COP no JETAP quando sai e vai estar em serviço será que eles também não têm direito às horas extraordinárias porque o custeio é uma coisa da diária mas as horas extraordinárias nem isso o governo está pagando sabemos que o governador Romeu Zema ele é um empresário ele tem funcionários acreditamos que os funcionários privados estão todos com os seus salários em dias e temos 6 bilhões em caixa secretária como que pode não pagar aí 500 milhões que vai trazer tranquilidade vai trazer paz e nós que estamos na ativa qual é a motivação que nós vamos ter se as férias-prêmios não estão sendo pagas se as progressões as promoções e ainda nessas horas extraordinárias agora a lei falou nós não estamos tendo direito no sindicato da polícia penal juntamente com todos os sindicatos juntamente com os deputados Sargento Rodrigues deixamos o governo em alerta porque a situação ela está precária nós vamos ter que repetir 1997 para que o governo Romeu Zema possa aí atender a situação da segurança pública um grande abraço aí a todos e contamos aí com o olhar especial aí do secretário do governador Romeu Zema para os policiais do estado das minas gerais agradecemos ao senhor João Carlos passamos a palavra ao ilustre comandante José Anísio de Moura este ato representando o coronel Zéder Gonçalves do patrocínio o coronel PM José Anísio Moura é o diretor de assistência jurídica da União dos Militares nesse ato representa o coronel Zéder Gonçalves do patrocínio da União dos Militares de Minas Gerais estamos aqui de pé e a ordem passo a palavra ao coronel José Anísio Boa tarde deputado agradeço a vossa excelência a formulação do convite à União dos Militares do estado de Minas Gerais para participar deste importantíssimo evento vossa excelência que é um representante da classe sobretudo e principalmente dos militares mas sem esquecer os demais que compõem a segurança pública sempre dirigente e combativo e na pessoa de vossa excelência estendo os nossos cumprimentos aos demais deputados que participam desta audiência presencialmente e remotamente e saúdo também a todos os componentes do sistema de integrantes do sistema de segurança pública bom nós sabemos por conhecimento que lá no século 17 1675 um grande jurista português o padre Antônio Vieira já nos ensinara que direito você não pede direito você exige e a construção da República Federativa do Brasil elenca como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e nada mais digno do que receber aquilo que lhe é devido então se é direito eu não vou aqui cair no truísmo de ficar repetindo todas as considerações pertinentes e bem formuladas que já foram feitas por aqueles que me antecederam mas eu também entendo deputado e penso que assim deve ser que esse Estado Democrático de Direito ele tem um dos seus fundamentos o debate portanto todos nós nos sentimos justificados a comparecer a esse debate e através do debate o que está acontecendo aqui agora que nós poderemos seguramente entabular providências do ponto de vista factível para que essa solução seja contornada acredito que o governo tem feito um grande esforço no sentido de regularizar o pagamento das verbas principalmente as verbas decorrentes de direitos trabalhistas ele como nosso patrão portanto entendo que grandes avanços já foram feitos conforme foram demonstrados mas para não permitir o aviltamento da dignidade dos integrantes do sistema é preciso sim e acredito que estamos caminhando nesse sentido de buscar uma solução para equacionar o pagamento dessas verbas então é nesse sentido que fica a nossa manifestação e o cumprimento a vossa excelência para a tratativa de tema tão importante na esperança que seja equacionada uma solução brevemente é o que tem para contribuir neste momento agradecemos as intervenções do coronel José Anís de Moura vice-presidente da União dos Militares de Minas Gerais a presidência indaga presidência indaga presidência indaga aos participantes se teve algum convidado que não fez uso da palavra até o presente ah desculpa presidência convida a fazer outra palavra o senhor Hugo René de Souza presidente do sindicato servidores da tributação fiscalização e arrecadação de Minas Gerais o sim faz fisco peço desculpa aí Hugo René mas são muitas telas são muitas telas aqui e às vezes a gente fica meio perdido nesses quadradinhos aqui das telas o senhor tem a palavra por gentileza sem problema e cumprimento cumprimento a todos aos deputados a deputada presente antes de começar eu quero até prestar condolência às 37.500 famílias que perdeu entre os queridos em Minas Gerais 436 mil no Brasil e a família do prefeito de São Paulo Bruno Covas bom eu vou tentar ser bem breve no que eu vou dizer quem se casa com a viúva ela tem que herdar os filhos né eu vou a fazenda os salários de todos os servidores não estão em dinheiro até nem entendo porquê porque menos de 20% do total da folha fica para para a segunda parcela a fazenda não está recebendo em parcela muito espero que seja resolvido isso em breve eu tenho quando quando o Marco meu colega Marco expôs aí eu quero eu quero deixar claro aqui quando fala de verba extraordinária vou falar para você servidor que está nos ouvindo é como se você tivesse o seu salário fosse a verba ordinária e a sua ajuda de custo a sua verba extraordinária se você gasta só a sua verba ordinária ou gasta também a sua ou faz compromisso também com a verba extraordinária eu acho então nós temos que trabalhar com isso em verbas extraordinárias no ano passado o Marco até pontuou bem dos 3 bilhões da agenda emergencial só que houve também por parte de uma empresa mineradora 1 bilhão de reais e mais 750 milhões de reais de um precatório isso no ano de 2020 além disso ele pontuou muito bem também com relação a venda da folha que deve gerar algo em torno de 2 bilhões e meio em todas as minhas falas eu procuro ser justo eu não posso o que eu vou dizer aqui não é corrigindo esqueci de cumprimentar o secretário perdão secretário e secretária de junto eu vou ser justo aqui secretário na semana passada nós tivemos uma reunião com a CEPLAG e eu vou trabalhar com o número dela vou falar em cima do número dela porque é maior do que o número apresentado pelo senhor ela disse que são 742 milhões então eu vou trabalhar em cima desses números 742 milhões não sei qual está certo mas eu vou trabalhar com esse número maior antes o sargento antes que eles falem antes que falem sobre a ajuda de 600 reais que foi aprovada esse auxílio ele vai voltar para o estado e explico por que o comércio atacadista subiu 15,5% de 19 para 20 32% no mesmo período de 20 para 21 o comércio varejista 3 de 19 para 20 18 de 20 21 supermercados 17 de 19 para 20 e 15% de 20 para 21 em arrecadação por que? porque o pobre o melhor investimento que tem é o investimento do pobre o pobre não investe na bolsa de valores nem compra criptomoeda ele vai no botiquim vai no armazém e compra ao comprar o dinheiro parte desse dinheiro retorna para o estado e aquele dinheiro continua circulando e isso faz a economia girar segundo o diário o Correio Brasiliense 70% dos municípios do Brasil de todos os municípios do Brasil depende da renda dos aposentados e dos servidores públicos então investir em servidor e aposentado ele gira a economia ele faz a economia geral não entendo essa lógica essa lógica de não de não fazer isso pois bem quando eu falei em 742 milhões pode parecer uma coisa assim um número muito grande muito estratosférico mas não é isso representa 1,73% total da despesa com o pessoal total da despesa com o pessoal no ano de 2020 ou 0,7% da receita e por incrível que pareça a diminuição isso mesmo a diminuição da despesa porque diminuiu de 19 para 20 só essa diminuição da despesa daria para pagar metade do valor desses 342 bilhões algo em 250 bilhões de reais isso está no portal da transparência eu não sei que os números lá não estejam corretos então não tem não tem muito o que se falar teve um colega que falou acho que o Bruno com relação a um equívoco também vou falar de novo com o servidor porque os deputados já sabem eu sou leigo no assunto mas até queria uma palavra do secretário sobre isso o fluxo da Codemig porque o que foi autorizado pela assembleia foi vender o fluxo financeiro da Codemig a Codemig só dá lucro ela não dá prejuízo ela não tem despesa então o fluxo financeiro da Codemig que gera em torno de um bilhão de reais por ano por estado foi autorizado a sua negociação na bolsa de valores a bolsa de valores começou um período embaixo lá atrás em março abril do ano passado mas agora ela se recuperou então se está autorizado pela assembleia a bolsa já normalizou já recuperou inclusive as grandes quedas por que que isso por que que essa negociação não foi feita lembrando que se é um fluxo financeiro ele é melhor para os bancos do que o consignado da folha é uma certeza de recebimento isso aí a época dizia algo em torno de 8 bilhões de reais então com tudo com tudo isso eu realmente eu não consigo entender todo o servidor público quando a gente fala que vai deixar de investir no servidor vai deixar de pagar o servidor para investir no estado a base da pirâmide a população que precisa do estado ela tem acesso ao estado através do servidor só através do servidor não adianta nós construirmos um hospital e não ter médico e enfermeiro para atender não adianta nós comprarmos diversas viaturas e não ter o policial para dirigir e fazer a fiscalização então que investimento vai ser esse sem o servidor essa lógica eu não consigo entender então eu venho aqui mais uma vez só desculpe se me alonguei não era não era essa a intenção mas eu não entendo o motivo do não do não pagamento das férias prêmio e nem do pagamento no quinto dia útil para toda para todos o conjunto de servidores muito obrigado deputado obrigado secretário obrigado a todas e todos que estão nos ouvindo agradecemos o Hugo René do Sinfaz Fisco com as suas contribuições demonstrando inclusive não só que o Estado conseguiu economizar de um lado diminuindo a sua dívida e por outro lado aumentando a arrecadação e a arrecadação extra que não estava dentro do cronograma da própria lei orçamentária o que permitiria inclusive fazer o cronograma que nós estamos aqui cobrando passo a palavra ao doutor Edson José Pereira presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais doutor Edson José Pereira presidente da ADEPOL o senhor tem a palavra acho que eu abri aqui isso abriu boa tarde boa tarde deputado em nome de quem cumprimento todos os deputados presentes aí na mesa e o secretário também vou ser muito breve porque todos já falaram que todos já falaram do direito que os servidores nossos tem para receber essas férias de prêmio depois de vários anos trabalhando e é um direito que a gente já está cansado de saber já foi batido isso várias vezes aqui agora eu faria uma pergunta para o secretário da seguinte forma recentemente o estado veiculou uma propaganda no horário nobre da televisão durante quase que o dia inteiro da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiro da polícia penal dos agentes sócio-educativos aí eu pergunto secretário com o dinheiro que foi gasto nessa propaganda que deve ter ficado caríssimo não seria possível pagar um tanto das férias prêmios o senhor acabou desligando o microfone deu certo? agora sim doutor Esso por gentileza parei aonde você lembra aí até onde você ouviu a pergunta que eu fiz ao secretário se com dinheiro que foi gasto nessa campanha publicitária das forças de segurança do estado não daria para pagar algumas férias prêmio aos nossos servidores policiais civis? essa é a pergunta que eu queria que o secretário respondesse se possível ok agradecemos a participação doutor Edson José Pereira presidente da Adepol presidente você passa a palavra ao coronel PM Roberto Lemos vice-presidente do clube dos oficiais da polícia militar e do bombeiro militar de Minas Gerais indago ao coronel Roberto Lemos se está em condições de fazer uso da palavra sim deputado boa tarde boa tarde obrigado eu cumprimento a todos os demais deputados presentes nessa audiência ao secretário e a todos os representantes de classe participante dessa reunião deputado eu não vou aprofundar porque os que me antecederam já falaram bastante sobre a demanda mas eu gostaria de propor uma sugestão são vários números que nós temos expostos principalmente pelo sindicato da fazenda e do fisco a gente percebeu que gira em torno de 582 milhões o valor da despesa para zerar para quitar essa dívida que é um direito do servidor e direito como o coronel Moro bem disse a gente não se discute a gente cumpre é obrigação do estado prestar e cumprir esse pagamento no final da carreira nós trabalhamos ao longo da nossa carreira ao longo da nossa vida pensando que no final a gente tem condição de dar uma entrada numa casa quitar um financiamento fazer alguma coisa com esse recurso que é pequeno mas que é muito adequado muito necessário na nossa aposentadoria então gostaria sim era de sugerir ao secretário que como gira em torno de 582 milhões se o governo destinasse eu tenho certeza que seria uma forma uma possibilidade também não pagar de uma vez à vista que se dividisse isso no máximo de 6 vezes 100 milhões ao mês é um valor que para o estado eu acredito que não representa tanto e que ao final de 6 meses nós estaríamos cumprindo o pagamento de todos os servidores todo mundo ficaria quitado e zerado com essa dívida do estado é minha sugestão deputado e parabéns pela audiência agradecemos ao coronel Roberto Lemos indagamos ao sargento Michael André Santos diretor de assuntos institucionais do centro social dos cabos soldados sargento Michael André Santos indagamos se o senhor ainda está presente na audiência agradecemos a audiência de forma remota para fazer uso da palavra do centro social dos cabos soldados da polícia militar e do bombeiro militar de minas gerais se está presente na audiência de forma remota para fazer uso da palavra presidência indaga se algum outro se algum outro convidado que não fez uso da palavra deseja se manifestar não havendo nenhum outro convidado que deseja manifestar em relação a audiência pública eu aproveito aqui o espaço de tempo secretário nós temos ainda mais outros dois temas na pauta o senhor deve ter recebido um nós oficiamos o secretário o senhor através de ofício e a senhora Luísa Barreto secretário do planejamento ofício 2004 2005 em face da aprovação da lei federal 14.131 de 2021 estabelece normas gerais relativas ao acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 é uma lei federal eu tive fazendo avaliação da lei ela é auto aplicável aos estados ela permite que a margem consignada de empréstimo seja alterada e acrescida em 5% então caminhamos o ofício ao senhor e o segundo assunto secretário que ainda não foi abordado aqui por nenhum dos participantes mas eu não posso deixar de abordar nós aprovamos aqui deputado João Leite a emenda constitucional 98 de 2018 no finalzinho do ano e eu me lembro deputado Gustavo Alaraz deputado João Leite o deputado a quem eu tenho um agradecimento especial a ele o deputado Adalclever Lopes que a época presidiu os trabalhos aguardou a chegada do deputado Gil Pereira com a reunião suspensa para o 48º voto da emenda constitucional deputado João Leite que há 4 legislaturas eu apresentava e que permitiria ou melhor que permite que o servidor público civil e militar possa utilizar suas férias prêmio não gozadas até 29 de fevereiro de 2004 para quitar saldo devedor total ou parcial junto ao sistema financeiro habitacional deputado João Leite vossa excelência nos ajudou a encaminhar essa matéria uma matéria de fundamental importância já que o servidor público aliás já que o servidor do campo privado no regime seletista ele tem o fundo de garantia o FGTS então quando nós debruçamos em cima dessa matéria nós entendemos que o servidor poderia utilizar isso como se fosse o fundo de garantia e até o presente momento o governo não se manifestou então a efetivação pelo poder público do direito de conversão de que trata o inciso 2 do capítulo dessa emenda constitucional 98 de 2018 nós tivemos a previsão o relator da matéria deputado João Leite foi o deputado Antônio Carlos Arantes e que a época a única forma encontrada de a gente conseguir aprovar foi fazer o escalonamento durante 5 anos só que o governo e essa data começaria um ano após a aprovação da emenda então começou a valer a partir do final de 2019 então de forma efetiva a partir de 2020 e até o presente momento nós não temos notícia por parte do poder executivo os demais poderes já vem executando a emenda portanto o servidor que tem férias prêmio não gozada para receber em espécie até 29 de fevereiro dia 2004 ele pode utilizar esse saldo para quitar saldo devedor esse dinheiro não vem pela conta dele não chega até ele diretamente exatamente para que ele não possa sacar esse dinheiro ou seja ele vai utilizar para quitar o saldo devedor total ou parcial junto ao sistema financeiro de habitação é objeto do requerimento e que nós gostaríamos que o secretário pudesse se manifestar já que o governo precisa fazer esse escalonamento né então garantindo-se a efetivação a cada ano pelo menos 20% do montante total dessa emenda então é assunto correlato secretário que a gente colocou no mesmo objeto para que não precisasse ter outra audiência pública deputado João Leite para um assunto que é muito semelhante nós estamos falando aqui de férias-prêmio e de férias-prêmio que possa ser utilizado então indaga o secretário com relação a esses dois dois tópicos aqui que nós estamos abordando o senhor o senhor tem a palavra secretário inclusive esses e os questionamentos que foram feitos o senhor aproveita com a palavra para poder também responder os demais questionamentos ok ok presidente obrigado mais uma vez com relação vou então começar por esse último toque que o senhor apresentou eu realmente não tenho a informação de quanto seria esse valor eu não tenho eu me comprometo e aí diretamente conversar com o senhor sobre essa questão saber o quanto que é o valor desembolso porque na realidade a quitação para utilizar para quitar saldo devedor de empréstimo de sistema habitacional de sistema financeiro ela é um desembolso como se fosse um desembolso normal ela não muda a origem do recurso ela só muda o destino do recurso então eu precisaria levantar peço para o senhor um prazo para eu levantar essa informação ver o que a gente pode fazer com relação aos questionamentos aí eu vou ser breve presidente colocando aqui só três pontos primeiro assim realmente a gente tenta fazer busca colocar da melhor forma possível o pagamento salário de servidor foi colocado que o estado não prioriza o servidor eu queria divergir dessa colocação o estado vem sistematicamente melhorando a forma de pagar o servidor claro que não é o ideal claro que não é o estado gostaria de estar fazendo isso de uma forma muito mais adequada como foi colocado por alguns sindicatos o que é devido em nenhum momento o estado nega que ele é devedor do processo agora o estado não pode se comprometer como este governo não se compromete naquilo que não pode pagar a partir do momento que ele pode pagar ele vai eu tenho certeza que isso vai acontecer eu queria só fazer eu vou usar o mesmo termo que o o marco do sindicato do sindicato que o usou eu vou acrescer informações que faltou informações na fala dele qual seja 6,4 bilhões frente a 2019 de valor nominal o que quer dizer sem nenhuma correção dessa questão é bruto ele esqueceu de dizer eu gostaria de informar que 25% do ICMS vai para os municípios 50% do IPVA vai para os municípios que cada vinculação que o Fundeb pega parte disso e que quando se aumenta a arrecadação aumenta o índice constitucional devido à saúde e à educação então é importante a gente entender que no fluxo de caixa aliás eu vou repisar isso a ele e aos outros que abordaram dessa forma fluxo de caixa não se faz somente com receita seria lindo seria maravilhoso eu poder ignorar as dívidas os pagamentos que o Estado tem isso não é possível então tecnicamente faltou a informação de que não se faz fluxo de caixa só com receita e mesmo a receita ali colocada pelo sindicato ela não corresponde ao que efetivamente entrou nos cofres do Estado e mais um detalhe viu presidente a despesa de 2019 ela é inferior a de 2020 alguns bilhões de reais então isso está provado na lei orçamentária aprovada aqui o Estado quando foi para 2021 ele já foi deficitário orçamentariamente então a melhora da arrecadação não quer dizer que se reverte em superávit financeiro quer dizer que reduz o déficit financeiro é assim que se faz fluxo de caixa é assim que funciona não tem outra forma não existe fórmula mágica de só receita em um fluxo de caixa existe receita e despesa e parece que isso não faz parte da avaliação dos sindicatos então agradeço mais uma vez presidente a oportunidade de falar e fico à disposição agradeço mesmo a oportunidade que o senhor deu e mais uma vez agradecer a compreensão do senhor com relação às datas a troca da data que eu pedi ao senhor muito obrigado com relação ao empréstimo consignado secretário o senhor o gentileiro se o poder claro desculpe desculpe pois não só tem a palavra não peço desculpas sim eu vou levar peço desculpas interromper o senhor nós precisamos de uma resposta a gente está sendo cobrado por diversos servidores da segurança pública que desejam ter esse acréscimo dessa margem para poder fazer o empréstimo muito deles situação que o senhor já deve saber uma situação delicada conforme que já houve relatos eu indago ao sargento Maicon André diretor administrativo do centro social dos cabos soldados já que o senhor retornou aí ao vídeo o senhor deseja fazer uso da palavra neste momento tá ouvindo sim tô ouvindo Maicon ok boa tarde a todos boa tarde Sérgio Rodrigues obrigado pela pela oportunidade e eu gostaria só de todos os nossos companheiros já deixou bem claro toda a situação dos servidores eu gostaria de falar com o secretário a seguinte situação o servidor ele trabalha os 30 anos e nesses 30 anos a gente já é penalizado por imprensa pela população e agora pelo governo nós tivemos no governo passado é um desgoverno e eu acredito que nesse nesse governo agora o Zema o nosso governador não vai deixar acontecer o que aconteceu antes então o que que nós queremos é como todos já falaram pelo menos uma uma escala escalonamento pra que todos possam se programar nós não temos pontos de garantia nós não temos nenhuma forma de remuneração no seu nosso salário e muitos militares muitos policiais civis eles não tiram as férias não porque não querem muitas vezes eles são postos a não tirar essas férias porque eles falam repetitivo então mais uma vez a gente é sacrificado porque nós não temos nem a oportunidade de tirar essas férias antes nós tínhamos a esperança pelo menos um um sentimento tô sacrificando a minha família não vou tirar férias vou continuar trabalhando eu vou ter esse dinheiro no final e ele se projeta pra ter esse dinheiro e quando ele aposenta pessoal agora é a hora de eu dar uma reforma na minha casa ajudar meu filho na faculdade qualquer coisa nesse sentido um tratamento de saúde principalmente nesse momento que nós estamos muito ativos cadê o dinheiro nós não temos dinheiro por quê existe uma falta de planejamento ou essa falta de planejamento ela não é exposta pra gente e a gente fica assim vai ter não vai ter cadê o dinheiro tem que o dinheiro entrou dinheiro da Vale entrou dinheiro de imposto olha a forma como gerir o Estado isso aí não vai ser o problema nosso o que nós precisamos de saber nós vamos ter pagamento ou não porque a nossa aposta a nossa contribuição foi feita era isso que eu queria falar agradecemos ao sargento Michael a presidência indaga se a deputada Sheila e o deputado Alegrilo ainda estão presentes na audiência estou presente sargento ok delegado Alegrilo vossa excelência está presente também pois vou passar aqui para a próxima fase apresentação de um requerimento e vou suscitar aos demais deputados delegado Sheila Alegrilo se concordam com o teor do requerimento passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimento requerimento já consultei o deputado João Leite está de acordo os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência dos termos do artigo 103 e 6 terceiro alinhado ao regimento interno seja encaminhada aos integrantes do comitê de orçamento e finanças com fim pedido de providências para que apresente um cronograma para pagamento dos 582 milhões 735 mil 391 reais e 30 centavos referente às férias prêmio dos servidores públicos que se encontram em atraso considerando que até mais de 2021 o orçamento teve um acréscimo da ordem de 6,4 bilhões de reais quando comparado ao mesmo período de 2020 indago a deputada cheira se está de acordo com o requerimento e se assina conosco é de acordo senhor presidente indago deputado e delegado elegrilo se está de acordo com o requerimento é o seu é o seu o seu doutor elegrilo não está chegando sua sua voz não agora você fechou doutor elegrilo abra o seu microfone está aberto mas o som não está chegando deputado alegrilo vossa excelência concorda com os termos do requerimento doutor elegrilo visualmente fez sinal de positivo é porque nós não estamos conseguindo aqui realmente que ele consiga falar em votação requerimento aqui de autoridade do deputado sargento rodrigo joão leite delegada cheira e delegado elegrilo como vota o deputado joão leite deputado joão leite vota sim senhor presidente como vota delegada cheira eu voto sim senhor presidente como vota o delegado elegrilo agora vai ter que escrever um papel e botar na tela sim não está chegando o seu áudio doutor elegrilo sim delegado elegrilo confirmou portanto vota sim este presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento de autoria dos deputados sargento rodrigo joão leite delegada cheira e delegado elegrilo também solicitamos ao secretário de fazenda aqui presente que diante dos questionamentos conforme solicitado aqui pelo deputado professor cleito e pela os questionamentos que foram feitos aqui solicitando informações que não puderam ser apresentadas pelo secretário nesse momento que o secretário possa oficiar a comissão de segurança pública desta casa de forma especial o custo gasto pelo governo com a propaganda oficial aqui questionado pelo presidente do sindepo minas doutor edson josé pereira também pelo saldo da conta bancária existente até presente data aqui questionado pelo deputado professor cleito também solicitado por ex-deputado quanto a margem a alteração da margem do empréstimo consignado conforme a lei federal e também por fim a questão da regulamentação da questão das férias prêmios sendo utilizadas para quitação total ou parcial junto ao sistema financeiro de habitação conforme determina a emenda constitucional 98 de 2018 então secretário para que a gente não burocratize ainda mais esses quatro itens nós solicitamos ao senhor que responda o mais breve possível já que o senhor neste momento não tem condições de atender a nossa solicitação presidência indaga o deputado João Leite se deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais por favor senhor presidente muito obrigado parabéns por essa audiência e vossa excelência deu sem dúvida uma demonstração de abertura e aqui também o secretário permaneceu todo o tempo respondendo os questionamentos e colocando a disposição para trazer mais informações para essa comissão e para todos os interessados eu quero repetir aqui um agradecimento nós sofremos no governo passado para conversar com o secretário com o comando da PM chefia da polícia civil e neste governo a comissão tem recebido atenção do governo do estado sabemos que é um grande desafio para o secretário mas sabemos do conhecimento dele da inteligência do preparo e trazer uma resposta para essa parte dos servidores hoje aguardando com muita atenção sabendo do desafio do estado mas também sabendo do seu conhecimento da sua sabedoria competência para resolver essa situação que o senhor viu como que aflige essa parte dos servidores do estado tão importante muito obrigado secretário pela sua presença as informações e aguardamos o restante das informações muito importantes para nós e pedindo mesmo que o estado tenha condição de atender esse direito desses servidores muito obrigado pela sua presença agradecemos deputado João Leite deputado alguma consideração final sargento pois não o vassalense tem a palavra eu gostaria de agradecer a participação de todos as falas foram todas muito pertinentes exatamente o que nós pensamos agradecer também a disponibilidade do secretário de fazenda pela explicação e assim eu senti falta da resposta a minha pergunta que é justamente que tem gerado muita polêmica inclusive estão nas faixas lá na entrada da Assembleia Legislativa essa questão da desferenciação que a polícia militar estaria recebendo em dia as férias prêmio e a polícia civil não se isso é verdade se procede eu assim no decorrer das salas pode ser que ele tenha respondido mas eu não percebi a resposta mas no mais é isso mesmo a gente continua na luta aguardando espero que o secretário leve ao governador as demandas as falas e que o governo se sensibilize para estar aí o mais rápido possível divulgando esse cronograma de pagamento das férias prêmio como disse é dever estar né esse pagamento é um direito já concretizado do aposentado no mais é isso é agradecer mesmo a participação de todos agradecemos a delegada cheira indagamos ao delegado elegrilo delegado elegrilo não está chegando o som de vossa excelência ficamos prejudicados aí doutor elegrilo vossa excelência nós estamos aqui tentando insistentemente o microfone de vossa excelência está aberto aqui por parte da parte técnica da assembleia mas o do senhor a gente não está conseguindo ok de qualquer forma agradecemos ao senhor pela participação não só na autoria e na votação conjunta também do requerimento que está afindando a audiência pública obrigado a vossa excelência indago 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 ao deputado Gustavo Aladares líder do governo nesta casa se deseja fazer uso da palavra presidente serei serei muito breve primeiramente agradecendo vossa excelência deputado João Leite deputada Sheila deputado Eli Grilo todos que participaram dessa reunião a todos os convidados em nome do presidente do sindifisco do Marco Couto esse grande amigo que tenho respeito e acho respeito e acho legítima reivindicação de todos os representantes servidores que fizeram uso da palavra na tarde de hoje este é um governo que tem buscado resolver problemas que por eles ou que por ele não foram criados este tratado no dia de hoje é mais um destes tantos problemas que já vem sendo vem se avolumando há alguns anos não por má vontade não há má vontade desta gestão para com servidores públicos há existem prioridades no caso dos servidores eu sou da opinião que prioridade é salário em dia e décimo terceiro pago no exercício no mesmo exercício e eu tenho a certeza tenho a convicção de que este governo busca diariamente soluções para que salário seja colocado em dia e que o décimo terceiro seja pago no mesmo exercício o salário para muitos servidores já está em dia porque o parcelamento já caiu para duas parcelas e aqueles servidores que recebem até dois mil reais recebem até o quinto dia útil já recebendo praticamente em dia os que recebem acima de dois mil recebem o restante na segunda parcela já houve um avanço estas verbas retidas este crédito que os servidores tem para com o Estado é preciso que se ache assim uma solução eu tenho certeza que este governo é um governo que está sensível às indicações a partir desta reunião de hoje trazida sugerida pelo deputado Sargento Rodrigues que é também que é o deputado que muita legitimidade tem para tratar a questão da segurança pública este governo passará a pensar caminhos e alternativas mas com responsabilidade este é um governo que assume compromissos que podem e que devem ser cumpridos diferente de outros governos que por vezes assumiram compromisso e não cumpriram então fica aqui o testemunho de quem tem lidado diariamente com os diversos secretários deste governo com diversos das mais diversas áreas e que tenha certeza e convicção de tudo que aquilo que é combinado é cumprido e sensível que eu sei que é o secretário Gustavo Barbosa levará esse assunto à frente tendo condições num futuro breve com a chegada de novos e vultuosos recursos condições de resolver este problema trará solução a esta comissão e a este presidente muito obrigado agradecemos ao líder de governo dos deputados Gustavo Aladares e encerrando aqui os trabalhos da comissão secretário eu queria na parte que toca a observação feita pelo deputado Gustavo Aladares e de inclusive outros que aqui também fizeram o desgoverno do PT em Minas Gerais eu concordo 100% nós começamos a ter o salário parcelado em janeiro de 2016 o que causou para nós representantes de classe uma dor de cabeça enorme até então a deputada delegada Cheiro e o deputado Elegrilo não se encontravam aqui exercendo mandatos e já trouxe uma dor de cabeça enorme com aquele famigerado parcelamento anunciado no dia 13 de janeiro de 2016 uma dor de cabeça e uma preocupação constante para nós que representamos classe aqui na Assembleia os sindicatos e associações e no meu caso representantes legítimos aqui dos servidores da segurança pública não quero aqui deixar isso aqui reafirmado tudo que foi feito nas mazelas feitas pelo desgoverno do PT aqui em Minas Gerais é algo assim inacreditável nós nunca vimos um estado tão eu diria tão julgado as traças tão entregue as baratas como foi no desgoverno do PT um secretário de planejamento se eu não estou equivocado deputado João Leite eu veço Miranda de Magalhães que recebia um salário de 74 mil reais por mês enquanto os demais parcelados um ex-secretário de fazenda José Avonso Bicalho que mais parecia secretário da fazenda e não de fazenda porque não saia da fazenda de sua casa então uma promiscuidade enorme com a coisa pública no desgoverno do PT no governo passado e infelizmente secretário infelizmente eu tenho que reconhecer que publicamente que ainda nós tivemos tanto à frente da segurança pública pessoas despreparadas e desqualificadas à frente da pasta da segurança pública como foi o caso do governo do PT e também infelizmente contaminaram até os coronéis da polícia militar na pessoa do senhor Marco Antônio Badaró Bianchini e também na pessoa do senhor Helbert Figueiró que deixaram de ser representantes da polícia militar no governo para ser representantes do governo na polícia militar até coronéis da polícia militar eles cooptaram e conseguiram colocar a estrela vermelha no peito desses coronéis para mim é um hiato e a gente tem que respeitar a história a história não tem jeito de ser apagada as páginas escritas elas não podem ser apagadas mas nós os integrantes da polícia militar tem vergonha desses cidadãos que lá passaram mas eu não quero aqui feito e concordando aqui com tudo que o líder de governo falou em respeito em relação ao desgoverno do PT eu não concordo com a fala quando ele diz que a prioridade tem sido o salário concordo pagamento desse terceiro mas é uma dívida o estado deve essas férias prêmios e essas férias prêmios elas tem que ser pagas elas tem que ser pagas não é favor secretário o senhor chegar aqui e não trazer aqui um cronograma eu me sinto com todo o respeito que eu tenho a pessoa do senhor e o senhor vai as tratativas nossas serão sempre respeitosas eu posso afirmar para o senhor como tem sido com o governador Romeu Zema como tem sido com os demais secretários ela será sempre respeitosa mas o governador o governo do estado deve essas férias prêmios não é favor pagar aqui as férias atrasadas do senhor doutor José Fernando Moraes do investigador Sérgio Barbosa que há cinco anos estão à mercê do estado então como disse aqui quem casa com a viúva herda os filhos dela o governador Romeu Zema fez um compromisso um compromisso inclusive que não foi cumprido pelo governo que os secretários só iriam receber o salário quando o salário dos servidores estivessem em dia essa parte ele descumpriu para com a população levando até registro em cartório então faço um apelo ao senhor um apelo para que a gente não tenha o destempero de colegas da polícia civil à frente da cidade administrativa fechando a MG10 e cobrando aquilo que é justo eu faço um apelo ao senhor secretário é o requerimento que eu entrego aqui em mãos ao senhor e eu quero deixar aqui isso aqui documentar secretário é o requerimento que nós acabamos de aprovar solicitando que seja informado pelo menos um cronograma o que eles querem é um pingo de respeito do governo em relação a esse assunto e como é que se como é que se estabelece secretário quem senta na cadeira de governador ele estabelece prioridades o ato de governar é o ato de estabelecer prioridade eu estou exercendo o sexto mandato então eu já aprendi essa lição cedo aqui na casa então o que eu peço senhor peça ao governador e aos demais membros da COFIN que estabeleça prioridade e estabeleça um cronograma de pagamento dessas férias plenas deixe aqui entregue em mãos para o senhor para que o senhor já leve de imediato o nosso apelo ao governador do estado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos que aqui participaram de forma muito especial o doutor Fernando José de Moraes e investigador Sérgio Barbosa que é inclusive meu contemporâneo do batalhão de choque um grande abraço fiquem com Deus do batalhão de choque que é um grande abraço 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 que é um grande abraço